oi gente tudo bom com vocês estamos de volta aqui no canal hoje eu trouxe pra vocês uma receita bastante carioca o que seria sardinha de boteco é a sardinha que geralmente se serve aqui nos botecos aqui no rio de janeiro né que os cariocas comem sardinha que os cariocas comem na beira da praia é naquele marzão então eu trouxe a sardinha pra mostrar pra vocês como fica legal e que vocês podem fazer pra comer na beira do rio na beira do lago na beira da piscina não necessariamente vocês precisem estar no rio de janeiro para começar a sardinha maravilhosa tá então vamos lá o que eu tenho aqui eu tenho as sardinhas limpinhas e lavadinhas eu tenho três dentes de alho amassados eu tenho coentro eu tenho o fubá e o limão um limão espremido primeiro eu vou machucar aqui um pouquinho coentro a gente machuca o coentro para ele soltar aquele sumo né da folha vai entregar bem o gosto na sardinha do coentro tá já amassei então agora eu vou colocar o nosso suco de limão limão espremido vamos dar uma misturadinha aqui ó o sal é a gosto tá gente vou botar um pouquinho de sal mas vou botar pouquinho mesmo por quê porque o limão ele já dá aquele saborzinho tá aquela impressão do salgado tá gente bom feito isso nós vamos passar a nossa sardinha e deixar nossa sardinha por uma hora mas dica da céu tá vocês estão vendo essa sardinha aqui pois é estão vendo esta sardinha aqui olha a diferença gente esta sardinha grande serve para fazer inúmeros pratos deliciosos tá mas não fica tão boa como sardinha de boteco como tira gosto tá a verdadeira sardinha de boteco é a miudinha eu trouxe essa grandona aqui só para mostrar para vocês a diferença ó de tamanho tudo para vocês observarem que vai dar diferença no sabor nós vamos passando as sardinhas e arrumando elas assim deitadinhas e depois nós vamos fritar no fubá porque sardinha de boteco é no fubá tá não existe outra forma gente tem que ser no fubá o fubá vai fazer toda a diferença tá na sardinha tá gostando deixa seu like 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 compartilha com os amigos se não é inscrito se inscreva no nosso canal né nosso canal crescer o nosso canal está alcançando todo o nosso território brasileiro né olha gente a receita da sardinha carioca sardinha de boteco oi gente olha voltei nossa sardinha já pegou gosto agora nós vamos para a fritura tá vamos fritar nossa sardinha de boteco e provar vamos lá passada no fubá tá gente a sardinha olha gente já terminei a fritura a nossa sardinha de boteco tá com tá vendo e é assim que vai ser servido é assim que os botecos aqui do rio de janeiro servem os quiosques na beira de praia também servem assim com alface tomate cebola pra vocês apreciarem gostaram deixa o like 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 se inscreve no canal se não é inscrito compartilha com os amigos e agora eu vou fazer vocês passarem em volta de olhem muito crocante uma delícia até o próximo vídeo a próxima receita e aí e aí e aí